Eu tô pensando o que fazer da vida Compromisso eu não quero mais Eu já marquei um esquema, eu vou ficar na paz Vou dançar forró, curtir sertanejo Só trocando beijo, isso é bom demais Compromisso eu não quero mais Eu já marquei um esquema, eu vou ficar na paz Vou dançar forró, curtir sertanejo Só trocando beijo, isso é bom demais Eu tô pensando o que fazer da vida Eu tô pensando o que fazer da vida Se é pra casar ou se envolver com rapariga Eu tô pensando o que fazer da vida Se é pra casar ou se envolver com rapariga Bora meu parceiro, para as produções L&M Show Clube Compromisso eu não quero mais Eu já marquei um esquema, eu vou ficar na paz Vou dançar forró, curtir sertanejo Só trocando beijo, isso é bom demais Compromisso eu não quero mais Eu já marquei um esquema, eu vou ficar na paz Vou dançar forró, curtir sertanejo Só trocando beijo, isso é bom demais Eu tô pensando o que fazer da vida Eu tô pensando o que fazer da vida Se é pra casar ou se envolver com rapariga Eu tô pensando o que fazer da vida Eu tô pensando o que fazer da vida Se é pra casar ou se envolver com rapariga Eu tô pensando o que fazer da vida Eu tô pensando o que fazer da vida Se é pro casar ou se envolver com rapariga Eu tô pensando o que fazer da vida Eu tô pensando o que fazer da vida Se eu vou casar ou me envolver com rapariga O Paredão WS Bora, Jota, Gerson Ei, que forrozinho Olha, pega, olha o suígo, olha a batida, né O Gerson, olha o Rodrigo Ô, Rodrigo, é só o vivo Porra Ei, botequeiro, bote uma biga pra mim Que hoje eu me acabo aqui nesse botiquim A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as coisas dela e foi morar com o Ricardão Porra, que gasta ao vivo E revertou o novo Coloca no paredão cabuloso A minha vida era bebendo no cabaré Gastando meu dinheiro fazendo raiva a mulher Ela não aguentou esperar o gostosão Pegou as coisas dela e veja que situação Aí não aguentei, não quero nem saber Bebo pra dormir, acordo, vou beber Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Passar a noite inteira rodeado de mulher Aí não aguentei, não quero nem saber Bebo pra dormir, acordo, vou beber Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Passar a noite inteira rodeado de mulher Vem, botequeiro, bote uma biga pra mim Que hoje eu me acabo aqui nesse botiquim A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as coisas dela e foi morar com o Ricardão Vem, botequeiro, bote uma biga pra mim Que hoje eu me acabo aqui nesse botiquim A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as coisas dela e foi morar com o Ricardão Bora, me diga, Patrícia Restaurante, moça, boi, limboeiro do Nord Que esse daí é show Olha a pegada, olha o som e olha a batida Trava aí, baby beers O filho do rei Ô, me diga, porra, que é sua filha Se liga só, pizza do João A minha vida era bebendo no cabaré Gastando meu dinheiro, fazendo raiva a mulher Ela não aguentou esperar o gostosão Pegou as coisas dela e veja que situação Aí não aguentei, não quero nem saber Bebo pra dormir, me acordo, vou beber Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Passar a noite inteira bebendo cheia de mulher Aí não aguentei, não quero nem saber Bebo pra dormir, me acordo, vou beber Eu vou parar meu carro na frente do cabaré Passar a noite inteira bebendo cheia de mulher Ei, botequeiro, pode uma briga pra mim Hoje eu me acabo aqui nesse botiquim A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as coisas dela, foi morar com o Ricardão Ei, botequeiro, pode uma briga pra mim Hoje eu me acabo aqui nesse botiquim A bandida que eu amava me deixou na solidão Pegou as coisas dela, puxa a bandida Em nome de AC, personalizados Bora meu parceiro, o Atila Ei, que aforrosinho Arnoud C.B., Body Black C.B., Flow de C.B. O Rocking é sua vida O Chuvane Rodrigo Enquanto os apostos a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós hoje O nosso amor tá cada vez mais sorte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem diz que a gente ganhada certo Que nós hoje eu combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho E que a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva E quem conseguiu contra nós hoje Somou na cara Agora meu parceiro R.D.C.B., tá comigo, porra O Zé com meu, meu parceiro Pergui, porra, porra, pergui Enquanto os apostos a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo afastar nós hoje O nosso amor tá cada vez mais sorte Tamo calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando uma sorte Quem diz que a gente ganhada certo Que nós hoje eu combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho E que a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Olha quem disse que a gente não ia dar certo E que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho E de uma semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva E quem torceu contra nós dois Tomou na cara Agora meu parceiro Agora meu parceiro Mateus Iriquixaba Parei que é um terrorista Tão foco pra você Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Tchau, tchau Pode ir embora O meu coração Pra você fechou a porta Tchau, tchau Pode ir embora Vem que nós dois Já não existe mais história O que de rosa eu não dou mais E a aliança não lhe satisfaz Infelizmente eu estava enganado Não era você que eu queria do meu lado As coisas mudaram Tá tudo diferente A vida bagunçou O romance da gente Não era pra ser assim Mas tudo que é bom Um dia pode ser ruim O tempo mostrou Que eu estava errado Loco iludido E apaixonado Me libertei dessa prisão Novamente eu tenho a voz Do meu coração Tchau, tchau Pode ir embora Meu coração Pra você fechou a porta Tchau, tchau Pode ir embora Vem que nós dois Já não existe mais história Bora meu quatro O netinho Estúdio qualidade digital Galera boa de Capitão Campos Piauí Eita forrozinho Porque ele rosa eu não dou mais E a aliança não lhe satisfaz Infelizmente eu estava enganado Não era você que eu queria do meu lado As coisas mudaram Tá tudo diferente A vida bagunçou O romance da gente E não era pra ser assim Mas tudo que é bom Um dia pode ser ruim O tempo mostrou Que eu estava errado Loco iludido E apaixonado Me libertei dessa prisão Novamente eu tenho a voz Do meu coração Tchau, tchau Pode ir embora Meu coração Pra você fechou a porta Tchau, tchau Pode ir embora Entre nós dois Já não existe mais história Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pode ir embora Entre nós dois Entre nós dois Já não existe mais história Bora J.R. Produções Meu patrão Zimar Produções Meu parceiro Marcos Pressão Estou Vem que é forrozinho Forró que me é só o fio Meu patrão Toysson Você me pede o flores eu te dei Te dar uma de rosas que encontrei Eu não tenho mais nada pra te dar Só tenho coração pra te amar Sou pobre mas eu tenho meu valor E pra você dou todo o meu amor Então se entregue toda para mim Prometo te amar até o fim Até o fim Furadas de amor no coração Corri da tua boca dizer não Parece que de amor vou explodir Joguei todas as cartas e percebi Que não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Que não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Porém meu patrão Arthur Farias Meu parceiro Renato Gomes comigo Ei Tiago da Forra é o nome dele Você me pede o flores eu te dei Te dar uma de rosas que encontrei Eu não tenho mais nada pra te dar Só tenho coração pra te amar Sou pobre mas eu tenho meu valor Pra você dou todo o meu amor Então se entregue toda para mim Prometo te amar até o fim Até o fim Furadas de amor no coração Corri da tua boca dizer não Parece que de amor vou explodir Joguei todas as cartas e percebi Furadas de amor no coração Corri da tua boca dizer não Parece que de amor vou explodir Joguei todas as cartas e percebi Que não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Que não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Bora meu patrão Gileardo Da meio norte FM comigo Galera boa de campo maior É show Piste do João Melhor Piste O Filho do Rei Mostra o que é forró pra essa moçada Que a moçada quer dançar assim ó Eu digo Ai mulher Deixa o vaqueiro apaixonado Vou galopando em mim como galopo Nunca vá Ai mulher Deixa o vaqueiro apaixonado Vou galopando em mim como galopo Nunca vá Sucesso Eu sou forró pra essa moçada Eu sou forró pra essa moçada Eu sou forró pra essa moçada Vou galopando em mim como galopo Não Vem galopando desse jeito Deixa o vaqueiro doido Vem galopando desse jeito Deixa o raqueiro doido Vem galopando desse gravo aí Baby big show E no começo fica assustado com seu jeito de fazer boco O velho do mar canhado A vinho se adaptou Quando eu entrei no clima dela Me canto quase me agapongo Ela só calopando em mim E eu vou dizendo calopo em mim Olha o que é forró aí Rodrigo Porra Eu digo ai mulher Deixa o vaqueiro apaixonado Vou galopando em mim como galopo Nunca vá Ai mulher Deixa o vaqueiro apaixonado Vou galopando em mim como galopo Não Eu digo ai mulher Deixa o vaqueiro apaixonado Galopando em mim como galopo Nunca vá Ai mulher Deixa o vaqueiro apaixonado Vou galopando em mim como galopo Assim Vou galopando desse jeito Deixa o raqueiro doido Vou galapando desse jeito Deixa o raqueiro doidinho Bora meu parceiro de seu radialista Vai de Cidade Livre FM Toca nóis aí no Piauí que nós tamo chegando Bora Cass e Junis Elite Cassuz e Recomenda Forró pra garra salve Bora meu parceiro Jackson do Paredão O meu coração tem gosto peculiar Gostar de quem não presta me faz chorar Tem um imã dentro de mim que só atrai amor ruim Quando não me aprende eu gosto Você me dá bola eu gosto Me fadiga de sapato aí que eu gosto Quando você mente eu gosto Quando me ilude eu gosto Quando me bloqueia aí que eu gosto Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Restaurante, moça, boi, limão e do norte Oi minha amiga Patrícia Ei que é forrozinha Meu pátria eu tô em sul Meu coração tem gosto peculiar Gostar de quem não presta me faz chorar Tem um imã dentro de mim que só atrai amor ruim Você não me atende eu gosto Você me dá bola eu gosto Me fadiga de sapato aí que eu gosto Quando você mente eu gosto Quando me ilude eu gosto Me bloqueia aí que eu gosto Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo É você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha Mas é você que eu quero É você que eu quero Bora meu patrão RD7 CDS Bora do CD Black CD O louco sem desco mil Eita forrozinha Grava aí baby mix O filho do rei Forró cancaça ao vivo Bora meu parceiro Anto Borges Parei do WS Tá do meu Piauí Tá com nada Toca que esse é sucesso assim Como é que tá aí Já se acostumou Com a cidade nova Quando é que vem aqui Eu tô contando as horas Pra te ter de volta E a distância tá maltratando E se tu fortalece A nossa relação E eu não tô mais aguentando Se já rio tá claro E eu vou de bosão É tudo diferente Você do norte Eu do sul O céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Você do norte Eu do sul O céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Grava aí baby mix Bora meu parceiro Luquinha mix Tamo junto Meu parceiro de céu Da rádio Cidade Bíblia Aqui Tamo junto Como é que tá aí Já se acostumou Com a cidade nova Quando é que vem aqui Eu tô contando as horas Pra te ter de volta E a distância tá maltratando Isso que fortalece a nossa relação E eu não tô Mais aguentando Se já rio tá claro E eu vou de bosão É tudo diferente Você do norte Eu do sul Um céu é cinza O outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Você é no norte E eu no sul E eu no sul Um céu é cinza O outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Agora meu parceiro Doni em São Lá de Trairi É show Forró Cagá Salve Agora meu parceiro Netinho Estúdio Com a língua digital Lá de Trairi Com o conto do Piauí Todo chegando Piauí Agora meu parceiro Quarto Doutor Acerta Somalizados